Aconteceu alguma coisa comigo que eu não compreendo. Tudo que sei, com certeza, é que estou vivo. Como cheguei aqui, quem sou, não sei. Porém, devo ter visto ou feito alguma coisa. Alguma coisa terrível para ser enterrado vivo, para ser deixado como morto. Não me lembro de nada da minha vida, nem de meus amigos, nem de meus inimigos. Mas a chave para a minha identidade está em algum lugar. E vou procurar até encontrar o homem que eu fui e espero ser novamente. O Homem Lázaro Prisão de Papel Versão Brasileira Herbert Richards Tenho lembranças como pedaços de um espelho quebrado. Uma é estar num campo de batalha, caindo em um buraco de canhão. Havia dois rapazes morrendo na lama. Um do norte e outro do sul. Enquanto estava lá, um tentou tocar o outro, ferido demais para se mover. O outro rastejou um pouco até estarem deitados juntos. Antes do tiroteio acabar, os dois haviam morrido. Nenhum deles soube quem venceu a batalha. E agora, também não sei. O outro rastejou um pouco até o fim. Já está bem perto, moço. Estou de passagem Pensei que podia ajudar Não pode fazer nada Tivemos que sair do vagão do trem Agora estamos doentes É melhor continuar andando Vai embora Só de olhar estou vendo que não tem o que precisamos Então boa sorte É melhor que precisamos É melhor que precisamos É melhor que precisamos É melhor que precisamos É melhor que precisamos